Nesse carrossel de emoções ela me deixa sem dormir Como se estivesse preso em outro corpo e não Tivesse como sair uma gota de indecisão Vira um mar imenso de ilusão e a noite cai E ela volta se aproveitando da solidão Ei, baby não me chame pra sair, baby não ligue pra sair Faz o tempo que eu não tomo café, tô preferindo camomila e dramim Se eu balançar demais me para, é que os pensamentos me agitam Se eu tentar dormir me acorda, mesmo sabendo que isso me irrita Há de yoga, mantras e ervas pra controlar o caos que habita A mente dociosa é um caso curioso, o futuro é uma canção bonita Como sussurro baixinho, quem invade a madrugada Me vejo brigando com sono e andando pela casa Como sussurro baixinho, quem invade a madrugada Me vejo brigando com sono e andando pela casa A noite vem e eu preso A noite vem e eu preso Preciso chegar, preciso sair, preciso dançar, preciso dormir Preciso chegar, preciso sair, preciso dormir E eu me descarrego nesse flow sozinho Como aguentar se meu demônio me trouxeram vinho Nos embriagamos e fomos pro outro caminho Baby, eu tô chegando de volta pro nosso ninho Eu sei que isso é culpa da ansiedade Será que eu sou refém das luzes da cidade? Será que tudo isso é sonho ou realidade? Na realidade eu sei que tá tarde Nosso baile tá tocando até tarde Deixei os planos pra trás Eu sei que eu fui covarde Mas os meus sentimentos são De verdade De verdade De verdade A noite vem e eu preso A noite vem e eu preso Preciso chegar, preciso sair, preciso dançar, preciso dormir Preciso chegar, preciso sair, preciso dançar, preciso dormir A noite vem e eu preso Preciso chegar, preciso sair, preciso dançar, preciso dormir Preciso chegar, preciso sair, preciso dançar, preciso dormir